Menor periférico, mente ativa Sonha no alto, pensou na família Reza da coroa, proteção divina Nunca faltou veste e nem comida Pra quem antes andava de busão E vendia bala no metrô, na antiga eu pagava pressão Chegou até trampa de camelô E hoje tá de x-errão Pode pra que o mundão girou Tá de iPhone, mó black, mó mala, moleque, mandrake em cima do robô Tá de iPhone, mó black, mó mala, moleque, mandrake em cima do robô Favela nasceu, viveu, cresceu E nunca saiu dela É onde a humildade prevalece na terra Desfruta das conquistas, agradecer a Deus E os de terno se morde Porque a favela vem ser Erro, favela nasceu, viveu, cresceu E nunca saiu dela É onde a humildade prevalece na terra Desfruta das conquistas, agradecer a Deus E os de terno se morde Porque a favela vem ser Erro, favela nasceu, viveu, cresceu E nunca saiu, viveu, cresceu Menor, periférico, mente ativa Sonha no alto, penso na família Reza da coroa, proteção divina Nunca faltou veste e nem comida Pra quem antes andava de busão E vendia bala no metrô Na antiga eu pagava opressão Chegou até trampa de camelô E hoje tá de xzerrão Pode pra que o mundão girou Tá de iPhone, mó black, mó mala, moleque, mandrake em cima do robô Tá de iPhone, mó black, mó mala, moleque, mandrake em cima do robô Favela nasceu, viveu, cresceu E nunca saiu dela É onde a humildade prevalece na terra Desfruta das conquistas, agradecer a Deus E os de terno se morde Porque a favela vem ser Erro, favela nasceu, viveu, cresceu E nunca saiu dela É onde a humildade prevalece na terra Desfruta das conquistas, agradecer a Deus E os de terno se morde Porque a favela vem ser Erro, favela DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas A favela nasceu, viveu, cresceu E nunca saiu dela É onde a humildade prevalece na terra Desfruta das conquistas, agradecer a Deus E até a terno se terno se terno se terno Is only o zerno se terno se tourne